Ah, o que seria de alguns vídeos sem os memes, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Memes é uma questão de humor? Não. Às vezes você pode encaixar um meme em assunto sério. Parece verídico, hein? Nesse vídeo eu quero mostrar pra você aonde você pode encontrar uma fonte inesgotável de memes. Os melhores memes. E eu vou mostrar pra você. Bora pra tela do meu computador. É, tá bom. Mas Crovis, onde eu vou baixar esses memes? E o problema de direitos autorais? Como é que faz? Calma, calma, gafanhoto. Eu vou te explicar o que eu encontrei aqui. Não tem problema de direitos autorais. E é o site mais simples de baixar esse tipo de conteúdo. E o nome do site é memes.co.in. É um site, na verdade, indiano. Aqui em cima no site tem uma lupa que você pode estar clicando aqui. Tá, memes aleatórios, tá? Mas você pode estar pesquisando, clicando aqui e procurar pelo meme que você está querendo. E por ser um site indiano, tem memes do mundo inteiro. E eu vou mostrar pra você o quão simples é baixar um vídeo como esse aqui. Olha, eu vou baixar esse aqui primeiro. Vou clicar aqui. Aí já apareceu aqui o vídeo. Olha, vai aparecer essa página assim. O que você vai fazer? Você pode ver o vídeo, né? Vou clicar aqui pra gente ver. Tem uma pequena propaganda aqui que vocês vão ter que assistir. Mas é rapidinho. Clique no botão abaixo para gerar o link. Aí é só você vir aqui, olha, tá vendo? Download. E clicou aqui. Não vai clicar aqui que aqui é uma propaganda. Tá vendo? Tem um x aqui que é uma propaganda. Ai, ai, ai. Não clica aqui não. Mas aqui, ó. Clica aqui em download. Você clicou. Olha o que ele vai fazer. Ele vai abrir essa outra página aqui. Aí você vai escolher se você vai baixar SD ou baixar em HD. No caso, eu vou baixar em SD. Aí você clica, lógico que vai abrir uma propaganda aqui, né? O site tem que ganhar alguma coisa, né? Mas você clicou, fechou. E o que acontece? Tá aqui, ó. Tá aqui o vídeo já baixado. Tá aí. Bem simples, né? Baixou. Salvou. Isso é pra pode estar utilizando aí no CapCut. Recapitulando, vamos baixar mais um vídeo aqui, olha. Você acha o vídeo que você quer. Você clica nele aqui, olha. Tá vendo? Se você passar o mouse aqui, no caso que eu tô no computador, né? Você já vê já o meme em andamento, tá vendo? Por exemplo, você escolheu isso daqui, olha. Vou baixar, é só clicar nele. Aí vai aparecer essa propaganda. Fechou a propaganda aqui. Aí ele vai aparecer essa página aqui. Aí vocês já podem assistir e ver se é esse realmente que vocês querem. Ó, tô vendo um meme de cachorro e do meu cachorro tá latindo. Perfeito, é esse daqui. Então é só você clicar no botão abaixo pra gerar o link. Então você clica aqui. No primeiro, aí você escolhe entre HD e SD, né? Normalmente aqui vai ser 720p. Aí você clicou, ele escolheu, vai aparecer uma outra propaganda. Fechou a propaganda. E já o seu meme já está aqui baixado. Aí você já pode usar ele nos seus vídeos aí. Pra incrementar, né? Pra deixar um pouquinho mais dinâmico. Você sabendo usar o meme no momento certo, vai ficar legal. Tenta não exagerar muito. Que nem meu cachorro tá exagerando agora. Eu vou deixar o link desse site no primeiro comentário fixado. Eu não vou deixar na descrição porque o YouTube tá um pouquinho chatinho pra esses tipos de links. Então eu vou deixar no primeiro comentário fixado pra você ir baixar esses memes. Hoje foi complicado, viu? Olha, WhatsApp é cachorro. Tá complicado hoje pra gravar. Mas eu consegui, eu acho. Acho que deu pra você entender. Bem, esse era o vídeo de hoje. Espero que você deixe o like aí. Compartilhe esse vídeo. Porque deu trabalho de fazer nem tanto pelo trabalho do vídeo em si. Mas dos barulhos que hoje aconteceu aqui. Que hoje foi demais, hein? Não! Um meme nessas horas salva mesmo, né? Bom, eu me chamo Clóvis e vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E o cachorro também foi mandando um abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau! Fui! Valeu! E o cachorro também foi mandando um abraço. E o cachorro também foi mandando um abraço. E o cachorro também foi mandando um abraço.